Nós somos luz deste mundo, nos falou o Salvador, e somos sal desta terra, por Deus criado. Antes os homens devemos sempre brilhar, e as boas novas ao mundo poderemos mostrar. Cristo, o Mestre Divino, nos dá sempre o Seu saber, entendimento e virtude, fé também poder. Pelo Espírito Santo nos guiará, assim o Seu povo na terra sempre mais brilhará. Deus revelou aos pequenos os segredos lá do céu, A luz divina por Cristo já lhe concedeu. São sábios para servir a Deus criador. São luz para o mundo de trevas, e tem grande esplendor. Um tesouro glorioso já cheio em Jesus, Um tesouro de imenso valor. Não é prata, nem o ouro que algum homem seduz, É a vida de Deus criador. Um tesouro glorioso achei em Jesus, O divino redentor. O divino redentor. Nada mais precioso encontrei, Grande graça me fez o Salvador. Os tesouros daqui pode atraçar, Salvo e a ferrugem também consumiu. Mas aqueles do céu que irei receber, Nada pode jamais destruir. Um tesouro glorioso achei em Jesus, Um tesouro glorioso achei em Jesus, O divino redentor. Nada mais precioso eu encontrei, Grande graça me fez o Salvador. Que alegria eu sinto por ter salvação, Pela santa presença de Deus. Sinto vida tomar todo o meu coração, Cristo é a vida que leva aos céus. Um tesouro glorioso achei em Jesus, Deus. Deus, o divino redentor. Nada mais precioso encontrei, Grande graça me fez o Salvador. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL